Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal, aqui quem fala é o Gudu, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Dessa vez aqui um vídeo um pouquinho diferente, é referente a atualização do Bloodstone Online do dia 7 de maio de 2020 A versão 1.10, beleza? Eu fiz um vídeo de como atualizar o erro, então peço que vocês vejam o último vídeo do canal E depois eu postei esse vídeo aqui com algumas atualizações, vamos lá Vou ler aqui o patch notes porque é bem básico, então ok Eles postaram aqui já nas novidades, a atualização foi feita a partir das 7h30 da noite Eu acho que a pessoa deve ter ficado peda-vida ontem, porque é um horário que eu não jogo, então tá tranquilo Eles deviam ter feito a atualização de madrugada, mas paciência Vai que um dia melhora o jeito que faz a atualização, e teve muitas pessoas que tiveram problemas de novo Bom, vocês já estão lendo na tela aí, então vamos lá, né Evento, nosso evento de Páscoa foi encerrado E o Oriel, o Oster, se despede, graças a todos os auxílios em recuperar todos os Easterlands Beleza Novidades, pessoal, eles lançaram aqui uma área, não informaram se a área é uma área VIP Ou uma área free to play O lançamento da Ilha da Caveira Não informaram pra qual level é a Ilha da Caveira Então eu posso perguntar aqui dentro do jogo pras pessoas Ah, é mapa free ou VIP A gente já vai descobrir se o jogo continua fazendo atualização de XP Twin Eles formaram aqui instâncias de caça Tendo Mollet, Venex, Sturge, Tiefs, Tiefs, né Os two enrageds e os two ancients Os piratas foi reformulado e transformado em uma área só Eu acho que essas instâncias são instâncias pra quem é VIP Então eu vou ali de novo Pessoal, as novas instâncias é só pra quem é VIP Como faz pra acessar elas Porque, né, eles não informaram aqui Ou seja, até o patch notes é bugado Eles colocaram aqui também Aparição de criaturas líderes, ou seja, mini-boss, né Um sistema que conta com a possibilidade de mini-boss invadirem os locais de caça para voltar E ao derrotá-los você tem a chance de adquirir itens únicos Quais itens únicos não informou Adicionado um mini-boss que poderá surgir nas cavernas de Kuromancer Mais profundas Talvez lá nos aprendizes Kuromancers, etc Beleza Provavelmente é um bicho mágico que vai causar muito dano aí Esse sistema permitirá também que essas aparições ocorram com o envolvimento do jogador em novas missões Beleza Trajes Foram adicionados 5 novos trajes que podem ser adquiridos diretamente na loja do jogo Ou seja, novas skins aqui na loja do game O efeito aí do cachorro é bem legal, né Ah, aqui, ó Campeão de Oz Ostara Que é de Knights, né Os Cavaleiros Luz da Esperança Que é provavelmente de Mago ou Xamã Aqui, o Mágico Ó, legal, cara Esse daqui é o do Mago, né Vamos ver aqui Vento da Floresta Que é o do Arqueiro Nossa, mano Pra que tirar a roupinha do Arqueiro, velho Eu acho uma coisa tão... Bicha fazer isso Mas tudo bem, cara Vida que segue Aqui é do Xamã O Homem da Terra Ó, ficou legal, mano Parece aquele personagem lá da Marvel, né Mais uma aqui Mago, discípulo da magia Ah, aqui não mostra, né Do que que é, né Se é de Mago ou de Arqueiro Só vai Aqui, esse daqui eu acho que já tinha Então ficou uma, duas, três, quatro, cinco Uma pra cada personagem, né Como eu sou o personagem ali Masculino Não consigo ver o feminino Ih, cara Tá caro, hein Salgado esse preço aqui das novas Né Bonequinho aqui Muito estranho Que é parecido Quer ver? Cadê o Arqueiro aqui, mano? Com esse daqui? Não É parecido com o outro Aqui, ó Parecido com esse carinha aqui, ó Só tiraram a peitola Né O bagulho da frente dele Do boneco ali, né Aqui pro Tiraram o capuz e pronto É um cara que tem ali Aquela, né Do Arqueiro Mas tá bom, né, cara Achei feio E zoado Ó o do Bárbaro aqui A Lacona no Bárbaro Esse daqui é legal, cara Tem algum sentido, né Mas Enfim, né Aí você vê Outras skins do Bárbaro Que nem esse daqui Que é mais voltado Pra ser meio viking, né, cara Mas pra que essa ombreira, cara? Essa ombreira aqui Não Não, cara Mas Beleza Ok É, então Foram essas as novas skins Ó, o cara já respondeu Ali no global, ó Tudo é VIP Instâncias de acesso Pelos respectivos Ficaram a coisa Na entrada das caves Ok Então O jogo tem, né Aquele Patreon maroto Missões diárias Novas missões diárias Para os canibais Um novo mercado Agora é possível Criar ofertas de compra Definindo a quantidade De itens E o valor Que você deseja pagar Além do histórico Que ganhará também Uma listagem Das suas vendas Acreditamos que dessa forma A economia do jogo Estará mais aquecida Onde os jogadores Terão mais facilidade De adquirir seus itens Enquanto outros Poderão obter mais lucros Aí eu vou abrir Pra vocês aqui Porque eu já dei uma olhada Que lucro Olha só Que engraçado Se você quiser agora Vender itens Né Você pode procurar aqui E o que que acontece Continua a mesma coisa Só que aqui É quem quer comprar Ou seja Você pode simplesmente Clicar ali Se você estiver vendendo Algum item Só que olha o preço Que o rapaz Colocou aqui nesse item Que vale 80k 50 mil Então isso não deixa aquecido Isso faz o outro jogador Perder pelo menos 30 mil de dinheiro Entendeu Então isso não vai aquecer Vai simplesmente pegar Algumas pessoas oportunistas Como a gente já viu Aqui no 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 cajado do level 40 A pessoa pagando Um De dinheiro No setor estelar Um também Aí você fica assim Cara O que que vai aquecer A economia Se as pessoas não tem noção De preço de venda Ou preço de compra Por que que eu falo isso? Porque aqui Vamos pegar a pedra do polimento Que eu tenho bastante Para vender dessas pedras Ó O valor médio É 100k A pessoa quer pagar 50% a menos Porra que descontão Em cara O certo seria Aquele jogador ali Que eu não citarei nomes Mas vocês já viram Cara Se a média está 100k Então Compre por 80 Compre por 90 Aqui O cara já está vendendo Por 99 né Só para ficar aqui no topo Ainda é uma média De 100k o preço Então o jogador Que pague 90 Entenderam? Ou seja Não mantém o mercado aquecido Como eles simplesmente falam Aqui tem o histórico né Se você comprou Ou vendeu Aqui né Que é itens comprados Itens vendidos Barra elemental E sabe lá Deus Quando foi vendido Isso daqui Foi bastante Eu vendi por 300 Ganhando aí Acho que é isso Não O cara comprou 4 O valor era 300 Então ganhei mais 1k e 200 Isso porque Quando eu vou aqui No vender Ah Isso é outro bug também Ele não está atualizando Se eu quiser ver O que foi vendido Não mostra Então aqui Mostra Que é o comprar né Então vamos lá Barra elemental Acho que é assim que escreve Mas não é assim que escreve Então Pera aí Elements Beleza Aqui ó Ou seja O que eu fiz Ah mas você Diminuiu o preço Pela metade Cara Eu preciso vender Rápido Essas barras Que nem aqui Eu tenho Barra de aço Elemental E a minha Barra de ferro Elemental Ou seja Não tem mais ninguém Vendendo Barra de ferro Elemental Eu podia colocar Qualquer preço Só que como eu quero Vender rápido Eu vendi por 300 Porém Contudo Entretanto Tem gente querendo Comprar aqui O elemental Se não me falha Memória Por 100 O minério Só que o minério Deve valer Sei lá 239 Cara Se eu quero Comprar Por 200 Ou por 150 Mas ok Cada um Sabe o preço Que faz Mas de novo Tá uma média De 250 Aí a pessoa Baixa pra 100 É o preço Que ela paga Beleza Não tô criticando O preço Que as pessoas Pagam Mas Em vez de aquecer O mercado As pessoas Querem pagar Extremamente Muito 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 Mais Barato E só uma dica Pra finalizar Essa parte aqui A pedra de polimento 5 No NPC Eu vi isso Em um vídeo Do Alpha Tá Ah por que que não Ah por que não Tá aqui Vamos ver se Ela não vale Tudo isso daqui Se você fosse Comprar no NPC A pedra seria Vendida pelo NPC Por 32 mil Entende E As pessoas Vendem aqui Por Esse preço É bem Engraçado Porque assim Talvez demore Ou não Pra vender E eles deixaram Esses itens Pra galera Fazer as missões Diárias E digamos Você precisa De 4 dias Pra comprar Isso Então em 4 dias Você vai ter 80k Cara Nem farmando Em 4 dias Você consegue Isso pelo menos Sendo free account Quem é VIP Consegue fazer 50k por hora Já foi explicado Mas ok Aí vamos lá O discord Agora nosso cliente Possui integração Com o discord Eu não achei Nenhuma integração Aqui Eu nem Fucei Isso Informações Habilidades Tutoriais Provavelmente Seria o que Eu não entrei No discord Deles Vamos até Dar uma olhada Aqui Porque isso É bem interessante Se eu achar O canal Aqui Então vamos lá Cadê Aqui Bloodstone Não sei Que tipo De integração É essa Porque eles Não explicaram Provavelmente Talvez Vai mostrar O nome De vocês Aqui Não sei Deixa eu ver Se eu acho O meu Aqui Para saber Quantas pessoas Tem online Seria essa Integração Já que eles Não conseguem Colocar um Bendito Negócio Ali Cara Não sei Eu não consigo Achar Eu aqui Não Aqui O usuário Blá 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 Mãos Cara Eu não consigo Achar Eu aqui Ou seja Não sei Talvez Eu não seja Verificado É isso Pode ser Eu estou aqui Embaixo Eu não sou Verificado Como que faz Para ser Verificado Tem aqui O Bem-vindos Cadastre-se Para serem Verificados Eu já Cadastrei Mas isso Daqui Demora Mas eu ainda Estou tentando Entender Que tipo De integração Qual é O tipo De integração Com o Discord Que eles fizeram Porque Eu não Entendi Sei lá Talvez eu tenha Que entrar No bate-papo Aqui Vamos ver Ah só tem Eu aqui Que legal Eu também Não consigo Falar Nesses Né Aqui Sei lá Tem um bate-papo Aqui Cara Qual que é O tipo De integração Vou perguntar Assim Gente Qual foi O tipo De In Integração Que O Bloodstone Fez Com O game Pô Não entendi E eles Não E eles Não explicaram E a gente Espera 30 segundos E alguém vai responder Ali Ou não Né Paciência Deixa eu te desabilitar Aqui o O áudio Porque entrou Alguém na sala Cavaleiro Virou Um mago De espada Beleza Então assim Não sei Que tipo De integração Porque Não tem Nada Que eu Discorde Não informa Se você Tem que apertar Alguma tecla De atalho O V-Sync Já falei Para vocês Que não Funciona Mesmo Que eu Cliquei em Aplicar Aqui O V-Sync Que não Funciona O FPS Continua Louco Eu só Tiro Isso daqui Aplico E fecho Beleza Atalho Será que Tem algum Atalho Aqui Áudio Vamos ver Som habilitado A música É super Chata O efeito Sonoro Não funciona Até hoje Mostrar o Ping FPS Mostrar o Discord Cadê Não tem Atalhos Vamos ver Tem algum Atalho Aqui Para usar No Discord Movimento Norte Leste Oeste Sul Informações Do jogador Inventário Cadê A guilda Ctrl G Tutoriais Eu deletei Deveria ser Ctrl T Vou colocar Ctrl T Mas eu nem Uso Tutoriais Mas eu vou Colocar Ctrl T Tem que dar Dois Cliques Ctrl T Aplicar Ok Vamos para a tela Beleza Ah mano Aplica O Enter Sei lá É muito Bugado Opções Aperta O Ctrl R Reporta Problemas Do jogo O ataque É o Barra de Espaço Primeiro Conteiro Segundo Isso Inútil O Java É o 6 Sabe Meu Deus Por que Que é o 6 Eu aperto O 6 Aqui Nada Acontece Fecharam O canal Cara Não tem Nada Aqui Centralizar Alt C É o Mapa Andar de cima Andar de baixo Mapa Grande Desconectar Ctrl L Barra Próxima De A próxima Barra de Atalho Seria o J Barra de Atalho Ctrl J Modo Janela Cara Não tem Simples Assim Então Não sei Que tipo De Interação Eles Fizeram Com O Discord Né Vamos aqui O Xenek O Xenek Chama Também O Quakan Sorcer O Quakan Tomara Porque tava Precisando Esse daqui Também tava Precisando Por Júrso Eu acho Que não O Armid Giant Que eu preciso Pra que eu Farma ele O Banshee Não O Tewenraged Precisava O Rocky Também Esse personagem Esse personagem Nunca Enfrentei Também Não 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 Sei Ou O Shippet Também Precisava Que eu vi A galera Reclamando Cara Os Shanduman Tanto Lancer Shaman E esses daqui Também Precisavam Nossa Com certeza Precisavam Todos esses Kuromans Que são os Bichos Magos Tavam Zoado Demais Aí eles Aumentaram O dano Do Diluvian Hammer Guard E o do Two Unscient Que provavelmente Já era um Bicho Apelão Ficou mais Apelão Ainda Criaturas Que tiveram Sua chance De usar Abilidades Reduzidas Ah Tava Precisando Mesmo Eu já Dei uma Lida Nesse daqui Troglodite Druid Troglodite Commander Todas Essas daqui Realmente Estavam Precisando Quacken Sorcer Kobold Wizard Kobold Guard Warmed Grey Wombard Giant Banshee Chult Enraged Wreck Torment Ghost Spectra Shippet Lancer Shandor Shaman Styrge Nossa Styrge Noves Kuromanser Apprendit Kuromanser E Necromancer Criaturas Que tiveram Sua distância De ataque Básico Reduzida Quacken Sorcer Kobold Wizard Wise Cromancer Mestre E Necromancer Criaturas Que tiveram Sua distância De ataque Básica Aumentada Desnecessário Aumentar Ataque Básico De criatura Para mim É desnecessário Mas Criaturas Que tiveram Efeito Da confusão Reduzido Banshee Claro É Porque é muito Ridículo Você está lá Formando Toda hora O bicho Da confusão Criaturas Área do Pântano De Wakandor Onde habitam Os Troglodites Teve sua área Ampliada E uma realocação Das criaturas Ou seja Que bom Não sei como é que está Mas depois a gente Dá uma olhadinha Foram adicionados Dragoneses Na região das ruínas De Molboran A caverna dos Cloques E Sturge Em Estregove Área VIP Então Whatever Cavernas De Kuromancer Em Hermos Teve uma melhoria E realocação Das criaturas Ah Aqui eu precisei Matar os Kuromancer Bem legal Que eles Melhoraram Porque estava muito Bugado Dos monstros Tipo Já embaixo Da escada Nossa Puzado demais No geral Máximo de acessos A uma instância De caça A instância É só para VIP De 2 para 3 Ou seja Pay to win De novo O ícone O ícone Efeito da habilidade Igne Suicida Foram alterados Para vermelho Beleza Agora se um personagem Estiver correndo E escolher atacar Uma criatura No caminho Ou comando de atacar Sobrepõe Ao de movimento Ou seja Se você quer atacar O personagem Para E fica parado Atacando Porque eu estava Correndo E eu clicava Eu queria atacar Enquanto estivesse em movimento Eu sempre fiz isso Agora será que para Que horrível O treinamento De habilidade de escudo Sofreu alteração E agora Para que ele evolua É necessário Que o jogador Dê algum tipo De dano Periodicamente É normal Igual o Lutib Mas ainda não Explicaram Quanto que a habilidade Interfere Adicionaram novos itens De missões Para ser recuperado No NPC Belchior Sabe lá Deus onde é que fica O NPC Belchior Vamos descobrir aqui Não sei Banqueiro Belchior Vamos ver Onde é que fica Esse boneco Belchior Como ele senta Ah fica em Hermos Ainda não sei Em qual lugar De Hermos Ele fica Que lixo Tá bom Se ele fica Em Hermos Ok Só não sei Qual lugar Né Esses wikers É uma porcaria Porcaria Peraí Então acho Que esse Era o patch Notes Provisões Vamos ver Onde é que tá A porra Do NPC Peraí Diz que fica Em Hermos Mas eu nunca Vi esse NPC Lá A felicidade Eterna Fale com o NPC Belchior Tá Então existe Uma missão Para ele Recuperando os níveis Cadê Não Porque não tem O mapa Cara Cadê as quests Veio A missão Nossa Mano Tá muito Os olhos Esse negócio Porra Eu quero Nossa Pet notes Eu quero Modificado Esquim Amolets Ele fica Em Hermos Na parte Oeste Ele fica Em Hermos Na parte Oeste De Hermos Oito Nananana Boa tarde Foi a tela Dá uma olhada Cetinha E não achei Vixe O que dá Para fazer Cara Dá para Colocar Sem Banda Na Wiki Polo Gente Nossa Onde é que Fica esse boneco Ah É Puxa Minetief Voltar até a morte Ops Ué Cara Por que Que não está Achando Provavelmente O NPC Nem existe No Ele não existe Aqui Ele não existe No game Aqui Nossa Não O NPC Não existe Em Hermos Ó Oeste De Hermos Cara Tá bom Manda o mapa Aí Vamos Postar E Reviver Um tópico Porque Não Dizem que Tem uma Quest Nele Estranho Por que Que Quest Então Deixa De Quest Vamos Ver Não Existe O nome Do boneco Nossa Hermos Olha Cara Hermos É tudo Aqui Assim Então Provavelmente Se o cara É o Oeste Provavelmente Ele fica Nessa Casinha Aqui Deixa eu ver Norte Sul Leste É Provavelmente Ele fica Aqui De Hermos Os caras Falaram Que Era Hermos Provavelmente Aqui Em cima Então Tá bom Mas Estranho Não Não Um NPC Lá Que Você Com Ok E É Isso Galera De Maneira Simples E Prática O jogo De novo Favorecendo Algumas Interações Inúteis Que Não Favoreceram Nada Eles Falaram Que Iam Melhorar O Cliente Com Questão De Queda E Lag Porém Novamente Mais Uma Atualização Que Não Faz Sentido Nenhum Pro Jogo Vamos Ter Que Testar Né Ah Só Pra Vocês Verem Aqui O Que O Quero Falar Instâncias E Acesso A Repetida Pelo Inipers Tudo É VIP Fica Localizado Nas Entradas Cavernas Lamentável Mas É Isso Se Legal Explodir As Ovelhas E Terminamos Assim Explodindo Galinhas Não Esqueça De Curtir Compartilhar Com Seus Coleguinhas Para Mais Uma Atualização Que A GENTE Espera Que Tenha Melhorado O Cliente Com Respectivos De Ter Lag No Game De Termina Menos Travamento Né Ó Eu Nem Sei Onde Que Eu Vou A De Lúvio No Hammer Guard Mano Eu Faço A Mínima Executioner Talvez Eu Acho Mas Diluvian Hammer Guard Não Sei Car Não Mano Não Copiou Car Mas É Isso Curta Compartilha Se Inscreve No Canal E Fui Ah Faltou A Musiquinha Vou Por No Final A Musiquinha Lá 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 Julio lá